E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o prazo para poder pagar o E-Social das domésticas deste mês de novembro, que já está acabando, vai se encerrar quarta-feira, dia 7 deste mês, então anota essa data aí, se você é um empregador, um patrão de doméstica, você tem que fazer o pagamento do documento de arrecadação do E-Social, não vai se esquecer, está na hora de pagar o DAE, documento de arrecadação do E-Social, e o prazo, como eu já disse, é até quarta-feira, dia 7. Quando se encerra aí o prazo para poder quitar o valor referente ao mês de novembro? A guia, ela vai reunir as contribuições aí, tanto fiscais, quanto trabalhistas e previdenciárias, que os patrões aí tem que recolher em nome das domésticas. Quem perder o prazo e gerar a guia de pagamento após essa data aí que eu falei no vídeo, vai pagar uma multa de 0,33% por dia de atraso, então não deixe a multa chegar. A guia unificada de pagamento, ela já está disponível na página do E-Social, e é possível fazer o pagamento em bancos e lotéricas, então você pode entrar aqui nesse site, portal.esocial.gov.br, e emitir a guia aí de pagamento da sua doméstica. Tem que fazer isso aí para não pagar multa. Beleza pessoal, e já aproveitando aqui o gancho do vídeo, quanto ao 13º salário que já está chegando a época aí, você que é patrão, você pode pagar integralmente, ou seja, de uma vez só, o 13º salário da sua empregada doméstica em novembro. Mas se você quiser, né, não é obrigatório assim, porque a lei ela permite que seja paga a primeira parte até 30 de novembro, e a segunda parte até 20 de dezembro. Porém, é opcional, e você pode pagar tudo de uma vez aí já, e se livrar desse problema aí. Beleza pessoal? Então é isso, não deixe atrasar aí o E-Social, se você tem uma empregada doméstica, para evitar multas. Mais informações sobre o E-Social, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente, nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí